Oi gente, estamos aqui de novo, hoje vamos falar dos produtos que eu uso para o cuidado do rosto e além disso eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a minha rotina de cuidados mesmo e mostrar passo a passo como é que eu faço, que eu acho interessante a gente compartilhar esse tipo de coisa né então a gente sabe que a primeira coisa, gente desculpa minha voz, estou meia fanha, meio rouca, estou com uma gripe muito chata se eu tossir, espirrar ou qualquer coisa do tipo vocês me desculpem, certo? Então vamos lá, a primeira parte, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de passar qualquer coisa na pele é limpar limpar muito bem, seja para a gente, quando a gente for se maquiar e principalmente depois que a gente usou a maquiagem a gente tem que se maquilar assim, é importantíssimo mesmo então o primeiro passo, antes de qualquer coisa é usar um demaquilante tem milhões de demaquilantes no mercado, vários mesmo, de diversos preços e um que eu gosto bastante é o da Vult, que eu já mostrei para vocês eu uso ele desde o ano passado é um produto bem legal, tem um preço bem acessível para todo mundo ele custa por volta de uns 12 reais no máximo, por aí já está acabando, só tem mais esse daqui mas eu já estou vendo de comprar outro e eu uso ele para retirar a maquiagem da pele assim, no geral molha o algodãozinho, vou passando e tira, belezinha para tirar a maquiagem do olho, geralmente eu tiro durante o banho porque eu tenho muita preguiça de ficar lá com a maquiagem porque, nossa, sou muito preguiçosa aí eu uso o champuzinho da Johnson mas veja bem, eu só uso ele para tirar a minha maquiagem do olho durante o banho e mesmo assim ele não retira tudo, então o que eu faço depois? depois que eu sair do banho, então vamos lá antes de entrar no banho, eu passo o demaquilante da Vult no rosto todo, em geral depois no banho eu passo o shampoo Johnson para tirar a maquiagem do olho porque, como eu já falei em outro vídeo, o da Vult, eu acho que não está mais funcionando para... para tirar a maquiagem do olho, pelo menos comigo, tá? preciso comprar um específico só que aí tem um creminho uma loção de limpeza que é daquele kitzinho que a Ficadil mandou para a gente, lembra? é da Cure Spa loção de limpeza e... é muito bom ele é bem consistente deixa eu mostrar para vocês ó tá vendo? é um creminho mesmo nada demais então aí eu passo ele no olho se bem que eu acho que não é... quer dizer, não é específico para o olho, entendeu? mas ele não arde aí entra lá contém extrato de camomila que é apresentação suavizante e calmante é indicado para todos os tipos de pele e aí eu passo com o algodãozinho tiro e depois eu tiro o... 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 o restante com a água certo? então para demaquilar eu uso o da Vult o shampoo Johnson para tirar a maquiagem do olho e esse daqui se eu ver que o da Johnson não tirou tudo do meu olho combinado? mas eu não uso só o shampoo Johnson como demaquilante, tá? tipo, do rosto todo porque a função dele não é demaquilar a K fez um vídeo super legal a K do e aí beleza? fez um vídeo super legal mostrando que o shampoo Johnson não é demaquilante e não limpa vou deixar para vocês o link nesse post para vocês darem uma conferida porque vale muito, muito a pena se você está acostumado a usar só o... o shampoozinho para retirar a maquiagem do seu rosto eu acho que está tudo bem não está tudo bem então vamos lá daí depois limpei a pele que eu vou usar vou usar um sabonete específico para a área do rosto gente é muito importante não se usa sabonete do corpo no rosto porque são peles diferentes, tá? então não tem sentido a gente ficar usando sabonete que passa no corpo no rosto e eu uso esse daqui da Avon de Pinogel está acabando também por sinal acho que tem mais uns dois três dedinhos acho que tem por aí e eu gosto muito dele porque ele é muito refrescante eu sei que tem gente que não gosta dos produtos da Avon porque é a Avon mas eu sou daquela ideia de que se o produto está funcionando com você por que você vai mudar? certo? acho que tem muita gente que tem preconceito claro que existem milhões de outros produtos no mercado tão bons quanto melhores enfim mas é um produto bem legal que se adaptou super bem com a minha pele deixa bem bem refrescante mesmo e eu adoro esse cheirinho de pepino na pele além desse tem também essa espuma de limpeza facial que a Amis mandou uma vez só que eu estou com dó de acabar com ela porque ela é muito gostosa deixa a pele maravilhosa não sei se eu vou conseguir tirar pra vocês verem tá vendo é uma espuma mesmo e ela é bem cheirosinha deixa a pele muito fresquinha também gosto muito isso aqui então pra pra limpar a pele depois do demaquilante eu utilizo ou esse ou esse daqui eu gostava muito de um também o gel de limpeza da linha esqueci o nome da linha gente da Avon ah clear skin da clear skin da linha normal mesmo aquele azulzinho que tem uns floquinhos no meio olha transparente tem uns floquinhos azuis no meio gosto muito daquele também só que o meu acabou já tem um tempinho aí eu comprei esse daqui entre os dois eu não sei dizer pra vocês qual que eu gosto mais mas esse daqui eu adoro muito certo? depois que a gente demaquilou limpou que vem tonificar a gente precisa tonificar a pele então eu uso esse tônico da linha Solutions da Avon esse já é o meu segundo ele retira mesmo todas as impurezas da pele porque as vezes a gente a gente limpa lava a pele e não sai tudo e o tônico ele retira ele retira todo o restante de impurezas que tem na pele tá e ele fecha os poros e ajuda também na absorção do creme hidratante que vem logo depois do tônico ele prepara a pele pra receber o creme hidratante então eu gosto eu gosto muito desse da Avon ele é super barato quando tá na promoção custa só 8 reais mas eu acho que o preço dele normal de linha deve ser uns 16 mais ou menos isso mas eu sempre pego na promoção e só 8 reais gente é muito bom não resseca a pele sabe porque tem uns tônicos que pelo amor de Deus a gente passa e fica cara repuxada Deus me livre e agora eu vou pra parte de hidratação eu uso 4 creminhos diferentes tá quer dizer vamos achar a louca né a louca mas é que a nossa pele ela tem tem necessidades diferentes não é todo dia que ela tá igual então é importante a gente ter diferentes produtos pra diferentes dias por exemplo nossa pele não se comporta do mesmo jeito no inverno como se comporta no verão a minha pele ela é muito mais oleosa no verão do que no inverno então ela precisa sim de produtos diferentes nessas estações do ano o que eu mais gosto é esse aqui da Avon que é da linha Clear Skin Professional loção facial de tratamento cosmético a minha tá assim no último último suspiro mesmo e especialmente pra peles oleosas com acne e afins que diminui lá lá diminui visivelmente os poros tá escrito aqui não sei se é verdade mas eu gosto muito de usar muito mesmo esse creminho e como ele tá acabando eu comprei outro mas não foi desse aqui opa comprei um da Clean & Clear que eu gosto muito dessa marca aliás eu amo o demaquilante que ele é em creme deles mas já faz um tempo que eu não compro eu acho que ele tira maquiagem super bem bom enfim aí eu comprei esse creminho aqui que Morning Energy ele é muito refrescante assim absurdamente refrescante e é muito engraçado porque ele tem umas partículas de brilho ele é bem bem levinho mesmo ele tem um cheirinho meio cítrico meio cítrico de limpeza não sei explicar e ele tem uns brilhinhos assim tipo quando a gente passa na pele com uns brilhinhos mesmo assim tipo muito engraçado dá um um shimmer natural na pele eu acho que vai ser muito legal verão opa e eu tenho usado já faz umas duas semanas tô gostando muito muito mesmo só gente que eu falo pra vocês não passem assim perto do olho porque pelo menos comigo meu olho ficou ardendo horrores não sei porquê mas ardeu muito e tal eu testei isso comprovei que realmente era por causa dele então é só não passar bem próximo ao olho sabe passa mais ao redor mesmo e deixa a pele super sequinha também isso foi o que eu mais gostei dele porque como vocês já sabem eu tenho pavor de creme que fica pegando e outro creminho que eu mostrei pra vocês semana passada no blog é o da Nívia gente sério pro inverno é a melhor coisa que tem claro que você não vai levantar oi acordei e vou passar esse creme porque não dá pra sair de casa com ele ele é muito melequento mesmo ele é grudento ele é pastoso ele vai deixar sua pele pegando então eu recomendo passar ele só na hora de dormir mesmo e ele hidrata profundamente a pele tá vendo e amei tão mãozana mesmo não tenho paciência porque elas coisas de pazinha enfim ó tá vendo dá pra ver a diferença né da textura de um creme pro outro ó tá vendo como ele não absorve rapidamente ele fica pegando depois é esquisito mas hidrata horrores então é a latinha azul custou R$10,95 e dura pra sempre né gente não pra sempre mas tipo certeza que no inverno do ano que vem ainda vou estar com essa mesma latinha até porque a validade é só em junho de 2013 então tem um bom tempo pra estar usando agora eu me lembrei que eu esqueci de pegar o meu protetor solar peraí pronto é o que eu uso todos os dias é esse protetor solar aqui da Sammax ele é fator 30 acho que tem uns 3 pedidos aqui em casa que meu pai usa também depois que ele viu que eu roubei ele comprou mais não que eu tenha achado ruim né porque assim eu não preciso gastar meu dinheiro aí é esse aqui da Sammax ele deve custar por volta de uns R$40,00 R$50,00 ele ele não é pegajoso mas eu não acho que ele seja o filtro solar mais sequinho do planeta Terra mas é o que tem então né não vou ficar desperdiçando e ele também não tem cheiro ruim que já é um ponto super a favor né então aí vocês vão me perguntar mas aí você passa primeiro o creme ou primeiro o protetor eu geralmente passo primeiro protetor solar não sei se estou errada aliás eu não sei se tem diferença mas primeiro eu passo protetor solar aí depois eu passo um creme por cima desculpa e aí a pele fica mais sequinha né porque esse aqui deixa a pele sequinha então só unir o útil ao agradável então são esses meus 10 produtinhos de cuidado com o rosto espero que vocês tenham gostado se quiserem sugerir alguma lista de produtos que eu mostrar pra vocês é só falar tá bom um beijinho se inscreve aqui no nosso canal tchau tchau